Tudo bom, Milena? Tudo bom. Fala pra mim como é que foi a sua experiência na aula de movimento de cabeça com a técnica passiva. Eu gostei muito da aula, principalmente por conta da didática. Porque você vai em outras aulas, tipo, que falam sobre isso e eles explicam, mas eles não têm essa didática que te fazem entender. E o melhor é que eles trabalheiram entender e a dama relaxar. Então, assim, foi muito bom e não teve nem um segundo que machucou. Então, assim, pelo contrário, deixou a gente tranquilo e fez, poxa, é um movimento gostoso. Então, foi muito bom. Que maravilha. Você consegue lembrar, assim, uma informação técnica pra quem não fez a aula que te chamou a atenção? Uma coisa que me chamou muita atenção foi sobre as bolas. Caso a dama, ela é de um jeito, né? Porque mostrou isso com uma bola, mas aquele fomento é que cada dama tem um jeito. Então, cada dama você vai trabalhar com uma intensidade. Então, uma coisa que os cavaleiros são muito acostumados. Eles aprendem de uma maneira e eles dançam dessa maneira, dessa mesma maneira que todas as dama. Mas tem dama que você tem que fazer menos intensidade pra que aquele movimento seja bacana. E tem outras que você tem que fazer mais forte. Então, ele tem que entender, tem que dosar. Uma coisa muito bacana que você fala dama é que até o cabelo faz a diferença. Então, assim, nossa, o cabelo dela não tem mais cabelo, o cabelo é mais pesado. Mas até assim, uma bebida, ela vai voltar e vai ficar assim, entendeu? Aham. Então, o chamado, né? Tá bom, obrigado. Valeu.